Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal Porque começou, começou a grande temporada de teste de produtos de Páscoa Vocês estão preparados? Um rodamento Galera, tá tudo, 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 tudo muito caro Tudo muito caro Eu confesso que eu tomei um baita de um susto quando eu comecei a pesquisar as coisas O que eu ia trazer, o que eu ia trazer de novidade Enfim, foi um choque, foi um choque, mas tá tudo bem Tudo bem sobrevivir Eu fui levemente assaltada, mas a gente passa bem, né? Então galera, coitados dos pais e mães que vão presentear as crianças aí este ano Porque olha, tá uma facada Bom, galera, para o vídeo de hoje eu trouxe três produtos diferentes São produtos que eu achei que tem um custo-benefício bom Produtos diferentes e que estão em valor até que acessível Então vou mostrar para vocês Muito bem, galera O primeiro produto é este daqui Montebelo Duo Da Cacau Show Galera, este trio de ovos São três ovinhos aqui Dois ao leite E um chocolate branco Ele custou R$38,90 É o que consta aqui no meu aplicativo Não sei se vai dar para vocês verem, mas a gente vai colocar na tela R$38,90, galera São três ovinhos Ele tem 155 gramas O segundo produto Também Cacau Show Que é uma novidade Pelo menos para mim, eu não tinha visto ainda É este cara aqui Esse cara não foi tão barato assim Ele custou R$84,90 E é o que? É o Dreams Banoffee Tá prometendo, né? Tá prometendo A gente vai degustar esse cara também E galera O terceiro e último É o Lacta E eu trouxe aqui para a gente testar hoje O tripla camada cheesecake de morango Que é mais uma novidade da Lacta Da Lacta Tá aqui para vocês verem Esse cara, se eu não me engano Foi R$84,90 Comprei no mercado esse cara aqui, tá? Junto com outras coisas que eu vou testar nos próximos vídeos Então já se inscreve, deixe seu like Compartilha com todo mundo E bora para os técnicos Galera, eu vou começar testando um monte belo Duo Que na verdade é trio, né? Não sei porque é duo, se é um trio Enfim, vamos abrir Olha, essa para mim É uma das melhores épocas do ano Além do Natal Eu sou a doida do Natal Eu amo Natal E aqui galera Eu estou um pouco em choque Porque eu acabei de descobrir Que os ovos São extremamente bem rechados São três ovinhos Bem rechados, né? Muito interessante Só que tem um deles aqui Que a gente foi meio que enganado, tá? Que esse aqui Que deveria ser chocolate branco Olha aqui Cadê o resto do chocolate branco, cachorro? Não sei de nada Pode isso, tradução? Não Eu, hein? Eu, hein? Não mereço isso Bom Vamos abrir Au Au Bom, galera Vamos ver o peso É Não são tão leves não, viu? É São bem pesadinhos Vou começar testando Eu acho que eles não são iguais Mas eu não tenho certeza Deixa eu ver Ah, galera É o seguinte Os três ovos são iguais sim São três ovos de chocolate Cascas de chocolate Esse daqui branco Meia a meia, né? Enganaram a gente Com detalhes branco aqui E os três Tem o famoso recheio de marshmallow Estilo inabenta Da Copenhagen Então é isso Vamos testar Vou pegar um aqui Pra gente testar Fechar aqui pra não cair, né? E vamos lá Ó Esse aqui é o tamanho do ovinho Como vocês podem ver Não é tão pequenininho assim São três ovos que juntos Tem 155 gramas Então Bora provar Pra saber se é bom Gente Eu mordi quase metade E não dei uma chinela Vocês estão vendo o vácuo? 38,90 Estou me sentindo um pouco enganada Tá, na real Primeiro pelo chocolate branco Segundo porque na foto Ele mostra que o ovo É completamente rechado E essa é a realidade Meio frustrante, né? Vou ter que dar mais uma mordida Pra poder sentir o gosto do marshmallow Agora sim Ver que o marshmallow É gostoso, tá? Se vocês me perguntarem Carol, é ruim? Não Não é ruim É muito gostoso Digo mais 155 gramas 320 gramas, tá? Menos da metade E mais da metade do valor Então menos da Menos da metade do peso E mais da metade do valor Será que vale a pena? Não sei Eu vou saber quando eu testar os próximos Como eu falei Tá tudo muito caro A gente sabe que tem N fatores Que estão influenciando isso, né? Mas enfim A gente que acaba pagando O preço aí De um monte de coisa errada Que tá acontecendo no mundo Paciência Vamos pro próximo O próximo Vai ser Lacta E eu vou deixar por último O Dream Banoffee Que tá prometendo, tá? Eles tão falando Que é a sensação desse ano Vamos ver se é verdade Vamos abrir esse aqui Hum, cheirinho de Páscoa Sabe como é um cheirinho de Páscoa? Isso aqui tem um cheirinho de Páscoa Galera, essa é a caixa Essa é a caixa Não tem nada demais aqui dentro É basicamente só a embalagem E esse é o ovo É bem pesadinho, tá? Comparação àquele outro ali Bem mais pesado Esse cara Galera, precisa me corrigir Eu falei que esse ovo Tinha custado cinquenta e poucos reais Eu cometi um equívoco O ovo que eu testei o ano passado Que era o tripla camada Oreo Custava cinquenta e quatro reais Esse ano a gente teve um reajuste de trinta reais Porque o preço que eu paguei Foi Oitenta e quatro E cinquenta Não sei se vocês vão conseguir ver Mas foi Oitenta e quatro E cinquenta Quase o mesmo preço Da Cacau Show Então galera Acho que vale mais a pena Comprar o ovo caseiro, viu? Mas enfim Vamos testar Vamos ver qual é O veredito final Então nós temos Duas metades Ele tem o recheio Mas não é completamente recheado Então de novo Eu tô me sentindo Extremamente aqui Enganada Se a gente comparar A imagem da foto Com a realidade Galera Meu dedo Meu dedo entra Olha isso aqui Olha o tanto que meu dedo entra Ou seja É muita enganação, né? Já me dá Já perco até um pouco da vontade De experimentar Eu não sei vocês Se vocês são assim Mas acho uma baita De uma sacanagem com a gente Os consumidores, né? Mas o objetivo desse vídeo Não é reclamar O objetivo desse vídeo É testar Será que tá valendo a pena? Oitenta e quatro reais Nesse ovinho aqui? Vamos ver quebrando ele Eu vou quebrar esse aqui Caiu tudo Galera Por que que eu quebrei? Porque eu queria ver o recheio Eu me arrependi De ter feito isso Fiz uma sujeira aqui Mas vamos lá Por quê? Por que que você fez isso, Carol? Porque eu queria saber Se tinha uns morangos Igual da embalagem Só por isso E cadê o morango? Cadê o morango? Pô, Lacta Ai, não tem como te defender, né? Eu não assumo esse B.O. A outra metade aqui Ainda tem uns moranguinhos a mais, tá? Vamos comer pra ver se melhora Aqui a insatisfação O cheiro é gostoso O cheiro é muito bom Eu tô tendo dificuldade de mastigar Por quê? Porque os morangos Esses pedacinhos de morango Eles são desidratados Eu já esperava por isso, tá? Que fossem morangos desidratados Porém Eles são duros Lembra um pouco A frutinha cristalizada do panetone Só que um pouco mais duro Sabe aquela Uva passa ressecada? Então Só que tem gosto de morango, tá? Tem gosto de morango É ruim? Não é ruim É bem gostoso Mas nem de perto Vale os R$84 Nem de perto O máximo que eu pagaria Num ovo desse daqui Era uns R$30 Honestamente, tá? Vai cair a dica pra vocês Vou guardar aqui Se não olhar A lambança Já virou, inclusive Ai Bom E agora, galera Pra gente finalizar Descolei o laço aqui Da embalagem Mas enfim Vamos para o Dream Banafi Bora lá Se inscreve, hein? Se inscreve e deixa o seu like Senão o colinho da Pásco não vai passar na sua casa É isso aí Bom Em termos de embalagem Já tem aqui um plástico Tá? Pra proteger o ovo Essa é a embalagem Esse é o ovo Caraca, é pesado 400 gramas Caraca Ó Praticamente o mesmo preço R$84, R$84 Os dois ovos Esse aqui tem 50 gramas a mais E detalhe Esse daqui É um banoffee Então provavelmente vai ter banana Acredito eu que vai ser banana desidratada também Porque senão o ovo ia azedar, né? Então vamos ver Vamos ver Vamos abrir Já gostei também do papelzinho dourado Pra combinar Bom São duas cascas Meio que padrão Isso daí Uh Olha Eu não tava lembrando que ele ia ser meia-meia Na caixa Ele até mostra Mas eu não tinha me atentado Que meia-meia Eu não tinha me atentado não Então deixa eu pegar uma das cascas aqui Então esse daqui é o ovo de banoffee E vamos lá Diferente, né? Será que isso aqui é banana? Gente, tem muito cheiro de banana Muito cheiro de banana Tem o doce de leite E eu acho que essa parte branca do chocolate Faria meio que o papel do chantilly em cima da banoffee, né? Bom, vou pegar um pedaço aqui Considerável Acho que é muito, inclusive Cortar no meio E vamos experimentar Fui muito surpreendida Muito surpreendida Muito mesmo Primeiro porque Ao contrário desse Tem banana aqui dentro Ela é desidratada Porém Não tem Aquele Tato Borrachudo Sabe? Aquelas sensações Que você tá Comendo chiclete Muito pelo contrário Quando a gente mastiga tudo Tem basicamente A mesma textura do chocolate Então A experiência da mastigação É muito melhor Que a experiência dessa mastigação aqui, tá? Outro ponto super positivo Apesar de ter doce de leite E dois tipos de chocolate Eu achei que ia ser extremamente enjoativo Não é A banana dá aquela quebrada E o doce de leite Não é tão doce Quanto eu imaginei que ele pudesse ser Tá? Então Me surpreendeu Me surpreendeu Bastante E galera Vamos às considerações finais Então nós tivemos dois ovos De R$84 Um da Cacau Show E outro da Lata Carol, você compraria algum deles novamente? Não Não compraria Comprei apenas para este vídeo E não compraria novamente Por quê? Porque eu achei eles muito caros E honestamente Esse ovinho aqui Que foi R$39 Apesar dele ser bem menor Na minha opinião É muito mais gostoso e saboroso Do que aqueles outros dois ovos Que custam R$84 cada um Eu poderia comprar dois desse daqui Que ainda ia ser mais barato Mas Você me pergunta Carol, você compraria novamente esse ovinho? Não sei Não sei Tá? É... Achei que eles poderiam ser bem mais recheados Enfim Eu me senti um pouco enganada Em relação a esse ovo Então não sei se eu compraria Qual você compraria? Com certeza Esse ano É um ano que eu iria optar Por comprar Comprar ovos caseiros Porque na minha opinião Eles são mais gostosos E muito mais baratos E além de tudo você tá ajudando Uma pessoa Um microempreendedor Do seu bairro Do sua família Que seja Se não tá ajudando Enriquecendo uma grande indústria Enfim galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você não se inscreveu Se inscreve Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos E é isso Um beijo Se cuidem Tchau Tchau